Menci, por exemplo, você entrou com alguma coisa na cabeça, foi mais um VT, tipo, certo, muito parado, ou foi por muita raiva, muita coisa acumulada? Atriz, atriz. Falei, cara, esse é o meu momento, Fernanda Montenegro, mentira, foi do momento ali. Foi do momento. A Giovanna, como assim? Eu tava achando que era sério. Atriz, atriz. Não, foi do momento, assim. Eu acho que a gente começou a conversar, e aí ele alterou a voz, assim, eu odeio que gritem comigo, se gritar comigo eu grito também. E aí a gente começou a brigar por causa disso. Ele xingou a minha mãe, eu xinguei a mãe dele, porque pra gente que é carioca, um filho da p***, é normal, um filho da p*** é vírgula. Só que aí eu xinguei, ele achou que eu tava xingando a mãe dele, mas depois eu reclamei porque ele xingou a minha mãe. E você se arrepende de ter brigado? Eu sou meio f***, assim, eu me arrependo da maneira que eu falei com ele, porque assim, ele é um amigo, eu poderia ter feito a mesma coisa, falado as mesmas coisas que eu falei pra ele, mas poderia ter chamado ele no canto e falado de outra forma. É porque quando é na frente de todo mundo é sempre pior.